Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer com vocês mais uma receitinha e dessa vez eu escolhi fazer os cake pops. Na verdade eu já tinha escolhido fazer essa receita há muito tempo, mas eu enrolei um pouquinho então hoje sai, finalmente. Se você quiser aprender também a fazer os cake pops, é só continuar assistindo esse vídeo. Então gente, eu comprei um bolo desse tamanho, não é muito grande, é pequeno e eu cortei ele assim em pedacinhos quadrados pra ficar mais fácil e se isso aqui não for o suficiente, depois eu uso esse segundo, mas primeiro eu cortei só um. Então agora eu vou pegar um refratário assim de vidro e vou fazer uma farofa com tudo isso daqui e vou esfarelar ele com a mão mesmo, todo dentro desse refratário aqui. E aí eu já volto pra mostrar pra vocês. Esfarelei tudo, ficou bem soltinho, ó, parece até uma terrinha e não tem problema se ficar com alguns pedacinhos maiores porque a gente vai embolar isso aqui tudo daqui a pouco. E agora a gente vai acrescentar alguma coisa pra dar uma consistência a essa farofinha que a gente fez. Eu escolhi doce de leite e eu comprei o light pra dar um pouquinho menos de culpa mas você pode usar Nutella ou leite condensado, creme de leite, qualquer coisa que deixe o bolo mais molhadinho e dê pra gente fazer as bolinhas. Eu vou colocar com uma colher aqui, vou botar bastante e depois eu vou mexer tudo. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Então, meninas, depois que eu misturei ele fica assim, ó, bem colento mesmo, bem grudado e agora não tem jeito, a gente vai ter que botar a mão na massa. Eu misturei tudo com a colher, mas agora eu vou ter que fazer com a mão. E a gente vai começar a fazer as bolinhas. Pra isso eu botei um prato aqui com papel manteiga que eu vou fazer nas bolinhas e vou colocando ali. Pega assim, mais ou menos, uma colher pra não ficar muito grande e vai fazendo a bolinha ou você pode fazer do tamanho que você quiser. Eu vou fazer desse tamanho aqui. Assim, ó. Então, gente, ficou assim. Coloquei em dois pratos. Deu 24 bolinhas. Eu não vou fazer mais. Vou fazer só essas mesmas. Só essas mesmo. E ficou assim, ó. Umas grandes, outras pequenas. Não consegui fazer todas do mesmo tamanho, mas não tem problema. Agora eu vou botar elas no congelador um pouquinho. Vem cá ver. Vou botar elas assim, ó. Do ladinho do... Um prato do lado do outro mesmo. E... Deixa eu fechar aqui. E... E agora eu vou deixá-las ali um tempinho. Enquanto isso, eu vou cortar o chocolate e botar ele pra derreter. Então, pra fazer a cobertura do cake pop, eu comprei... Esse chocolate que é pra cobertura mesmo. Ele tem 500 gramas. Eu vou fazer todo. Não sei se vai ser muito ou se vai ser pouco. Porque eu... Não sei. E eu vou cortar ele bem pequenininho pra ele derreter mais fácil. E vou derreter em banho-maria. Que... Aí eu vou colocar uma panelinha com água e essa tigelinha dentro pra ir mexendo e derreter sem queimar o chocolate nem grudar na panela. Então, gente, eu acabei de tirar os pratos do congelador e agora eu vou enfiar isso aqui nas bolinhas. Enquanto isso aqui tava no congelador, eu fui derretendo a calda e eu botei dentro... Essa panela tá com água quente pra calda não... não esfriar, não ficar mais dura. E ela ficou nesse ponto aqui, ó. Que tá bom pra gente fazer a nossa cobertura. Então, gente, quando vocês forem... É... Fazer... Colocar o palito dá uma apertadinha aqui do bolinho no palito. Aperta o polo contra o palito pra ele ficar num formato como uma coxinha, assim, mais ou menos. Porque aí ele não vai ficar frouxo e ele vai ficar mais fixo no palito. E aí agora a gente pega e coloca o chocolate e também coloca um pouquinho no palito que também é uma coisa que vai ajudar a prender o palito no... O bolinho no palito. Então, é só isso. Então, gente, eu terminei de colocar a cobertura nos bolinhos e sobrou bastante. Então eu acho que uns 300 gramas dá. Eu botei 500, mas, ó... Sobrou bastante. Então agora eu vou colocar confeitas. Eu tenho esse de coração e esse de bolinho branco-preta e granulado. Aí eu vou colocar aqui por cima mesmo, em cima de cada bolinho e depois quando eu tirar pra colocar no suporte que eu for botar, aí a gente coloca no topo dele também. Então, gente, foi isso. Como vocês viram, é uma receitinha bem prática de fazer e é legal pra servir em festa, fica diferente. Ou mesmo pra fazer em casa, pra se divertir, pra sair do comum. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão pra fazer nos próximos vídeos, também pode deixar aqui embaixo que se eu souber e se eu puder, eu posso sentar e fazer. E vocês podem servir assim, do jeito que eu deixei aqui, num prato mesmo, em vez de deixar ele espetadinho ou alguma coisa. Só que aí vocês tiram o papel pra ficar mais bonitinho. ou uma caneca. Eu deixei minha caneca aqui porque eu vou ficar em casa, não vou servir pra ninguém. Vocês também podem comprar aquele isopor e espetar ele todinho, que nem faz naquelas festas e frentinhas que também fica bem legal. Então, por isso é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!